Nessa vida era a vida da putz doce no teatro E me diria Mudeirão já parado Mudeirão já parado Mudeirão já parado Coimbra e separado E me diria que irão se separado Mudeirão já parado Mudeirão já parado Mudeirão já parado I definitely make you to think But I will make you to think Doveirão já parado Vártatí rãi Seenhe me saasen Mudeirão já parado Mudeirão já parado